A 8 minutos das 10 da manhã O Homem que Mordeu o Cão Nuno Marco e o Homem que Mordeu o Cão Título deste episódio Título deste episódio Pumba na Conga Gosto muito Gosto muito É um título que chega a ser perigoso Eu adoro bons inícios de notícias Aqueles que quase parece que estraga Querer saber mais, querer saber o resto Eu acho que isto é um bom arranque de notícias Aconteceu em Stonington Que há alguns na América Reparem no bom arranque de notícias Um homem vai a tribunal Depois da polícia afirmar Que ele embateu repetidamente Com o carro contra uma árvore Com o intuito de provar um ponto de vista A outro É o outro habitante da área Totalizem-se é Luís Não acredito Então peraí Eu acho isto fascinante Eu não quero saber mais sobre esta história Eu li isto E imaginei imediatamente Ele a dizer Para bater com um carro contra uma árvore Estraga o carro Olha para isto PAM PAM Mas nada nesta notícia faz sentido Diz aqui Bailey O nome do senhor é Bailey não sei o quê Bailey explicou às polícias Que arremessou o carro várias vezes Contra a árvore durante a tarde Para tentar comprovar Uma situação a um vizinho De acordo com um relatório policial No relatório diz-se que a filha Da namorada de Bailey Tinha atropelado um veado E ele estava a bater repetidamente Com o carro contra uma árvore Para provar o seu ponto de vista Mas não percebo Não percebo Nem a notícia explica O que é que se passa com o jornalismo O que é que se passa É incrível como Sabe que o veado e uma árvore São exatamente a mesma coisa Ou então o que ele queria provar A tua filha mentiu-te Não foi o veado Foi contra uma árvore Queres ver que agora fica igual? Pumba 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 É incrível como ninguém Quis aprofundar o tema Outros vizinhos acabaram Mas já pensaste Se fosse alguém do CS Ia fazer isso O que gênio Como é um senhor Do The Star Tarrington É maluco Está mal Os vizinhos acabaram Por fazer queixar a polícia Os vizinhos fizeram queixar Porque estava quase na hora Do autocarro da escola Chegar ali para largar crianças E estavam em devido A bater com o carro Várias vezes contra uma árvore O que poderia constituir Perigo para os garotos Eu acho que a humanidade Está a enlouquecer Por muitas voltas Que eu dei à cabeça Eu não consigo perceber Esta notícia Que conversa foi esta Entre vizinhos A filha da tua namorada Matou um veado Não matou nada Alguma vez um carro Mata alguém Olha para isto Estou a bater com o carro Várias vezes contra uma árvore Ela está viva E como é que está a árvore? Como é que ficou a árvore? Acho que intacta Acho que intacta Bom Próxima notícia Vem de Espanha E é das melhores histórias De sempre Que já chegaram À minha mesa de trabalho Desde que comecei a fazer O homem que mordeu o cão Há 20 anos Eu adoro fazer esta rubrica Porque Sou sempre surpreendido Precisamos de silêncio Para esta notícia Não Isto aconteceu Não Se quer Vaz Nem sei uma música de conga Tipo Há uma da glória Estefano Não é? Ah Conga Mas espera aí Espera aí Deixa-me lá ver O que é isto aqui Deixa-me lá ver Duda Conga Duda Conga Espera aí Isto é uma ótima música de conga Aconteceu então Em Espanha Num lugar chamado Bembibre Norte de Espanha Mais de 100 pessoas Estavam num banquete Mais precisamente naquilo que parecia ser o almoço de um batizado Tudo correu bem Mais de 100 convivas Felizes Tudo comeu Tudo bebeu Ambiente de festa E de alegria Música a tocar No fim da refeição toda a gente resolveu fazer então esta coisa clássica que se faz nas festas As mais de 100 pessoas organizaram-se numa fila de conga Também conhecida como o comboinho Acontece muito nos nossos concertos O comboinho da altura E internacionalmente conhecida como a conga line A conga line Exatamente É um clássico Toda a gente põe as mãos nos ombros da pessoa que está à sua frente E tudo dança à volta da mesa Não é? Tan 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 Ei! Tan 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 Ei! Essa é uma coisa gira de fazer Todos agarrados uns aos outros É Apita ao comboio O que deve ser agora? Lá vai apitar Pam 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 Toda a gente a dançar E foi o que aconteceu Neste almoço em Espanha Talvez não com o apita ao comboio Mas é o tipo de coisa que se faz com qualquer canção medianamente mexida Mas acima de tudo Convém que tem este ritmo Tan 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 O pessoal organiza-se numa fila Mãos nos ombros E lá vai toda a gente dar voltinhas à sala E eles deram de facto voltinhas à sala Enquanto os empregados Sempre sorridentes Recolhiam os pratos E deixavam na mesa à conta E foi nessa altura que as 100 pessoas Sempre na sua fila de conga No seu comboinho E sem pressas Saíram todas do restaurante Tan 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 A dançar Tan 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 Saíram a dançar a conga Tan tan E não voltaram mais Deixando para trás a conta de 3 mil euros É claro É desorvo Ninguém pagou Isso é incrível Ninguém pagou E ser o que o sorriso Mais de 100 pessoas Mais de 100 pessoas Organizaram-se numa conga-line Num com farinha Eu não percebo como é que se percebeu Eu gosto do primeiro Que eles foram pela rua fora Conga Taxi E os apregados sem perceber Eu gosto de brincar os apregados à porta Intervém da velha desaparecer O comboio ia dobrar Uma esquina Cada vez mais longe Já não se ouve a música Ouve-se apenas eles 3 mil euros Ninguém pagou 100 pessoas saíram do restaurante a dançar Num comboio e adeus Eu acho isto das coisas mais geniais De toda a história da humanidade Portanto, no nosso próximo almoço Prometam-me Que a certa altura fazemos um comboio Pelo menos tentamos Há que dizer que as 100 pessoas Acabaram por ser descobertas e presas Todas Por 30 euros De um jantar A conta toda Era 3 mil euros Por isso, digamos que É que vai ser uma conta Um bocadinho, não é o mesmo Pode ser que isto seja tão grave Se organizar uma conga line De 3 pessoas Sim De repente, no fim de um almoço Decide-se dar umas voltinhas à sala É mais leve, não é? Pá, eu acho isto maravilhoso É isto que me faz acordar todos os dias É saber que há pessoas 100 pessoas que se organizam numa conga line E que saem sem pagar 3 mil euros Já me falo Pá, que maravilhoso Eu estou a ver isto acontecer em desenho animado Fica a nota Está bem, obrigado Estou sonorando Quando começar o comboio Tranquei a porta Tranquei a porta Tranquei Antunes, tranquei Tranca a porta Exato Ai Ai, tão bom Mas lacrimejei Inacreditável isto O homem que mordeu o cão Esta serve para eu pensar Aqueles dias todos Em que dizem Não tenho nada Não tenho nada Esta rubrica podia acabar aqui hoje Nada mais há para dizer Sobre o homem que mordeu o cão Eu não tenho nada Obrigado.